Nossos arquitetos não cansam de surpreender. Em busca do melhor, mais uma vez, apresentamos um projeto que vai além do esperado. Com uma fachada imponente e tons neutros, esse projeto agrada a qualquer pessoa. E pensando em priorizar a segurança, a garagem é fechada e tem espaço suficiente para dois automóveis. A planta está situada em um terreno 8x20 e possui dois pavimentos, o que resulta em um maior aproveitamento do espaço. Os ambientes sociais integrados dão a sensação de amplitude e a suíte no pavimento térreo é ideal para receber visitas ou até mesmo para quem tem dificuldades em subir escadas. No pavimento superior encontram-se os demais dormitórios e uma sala de TV mais privativa, se tornando um diferencial. Ao entrarmos na casa, nos deparamos com a sala de estar, onde a predominância de tons neutros remete bem-estar. O espaço embaixo da escada também foi utilizado, aproveitando cada campo ao máximo. Integrada à sala de estar, a sala de jantar foi posicionada de uma forma que não atrapalha essa circulação, sendo ideal para ótimos jantares em família. Priorizando a praticidade e organização no cotidiano, essa cozinha conta com uma bancada em L e vários armários, ideais para o preparo das refeições e armazenamento dos mantimentos, além de dar acesso direto para uma dispensa. A lavanderia é localizada em um ponto discreto e pode ser acessada pela cozinha ou pela área externa. Ela foi projetada com um design clean, onde tudo foi pensado para tornar este local funcional no dia a dia. O lavabo da parte social tem uma decoração minimalista e elegante, seguindo o mesmo padrão do restante da casa. Perfeita para os fins de semana. A área gourmet é espaçosa e tem espaço para receber vários convidados. Além disso, sua decoração deixa o ambiente mais convidativo. Para atender a área externa, foi implantado um lavabo, que evita que haja necessidade de passar pelo interior da casa para ir ao banheiro em dias em que a área gourmet é utilizada, tornando-o bastante funcional. Também foi adicionada uma suíte com closet no pavimento térreo, onde a predominância de tons neutros deixa um ambiente aconchegante. Já no segundo pavimento, o diferencial vai para a sala de TV, que acaba sendo mais privativa. A sacada existente neste local deixa o ambiente mais iluminado e ventilado. E para aproveitar mais o espaço, foi integrado um escritório. Na suíte 2, os tons neutros se contrastam com os detalhes em madeira. E tudo foi posicionado de forma que não atrapalhasse a circulação. Além de haver também uma sacada, valorizando-a ainda mais. O banho 2 segue o mesmo padrão do quarto, com nichos e prateleiras que o tornam funcional no cotidiano. Com uma disposição de móveis inteligentes e revestimentos que fazem a diferença, a suíte 3 é ideal para quem prioriza espaço e sofisticação. As prateleiras são ideais para apoiarem objetos decorativos sem ocupar espaço. E a palheta de tons claros traz a sensação de tranquilidade. Seguindo o mesmo estilo da suíte 3, o banheiro 3 possui uma ampla bancada. Ideal para apoiar objetos de bastante uso no cotidiano. Além de uma decoração que agrada a qualquer pessoa. Um projeto único, pensado para ser funcional e se adaptar ao estilo de vida de qualquer família. Esta não é uma simples residência, mas sim o local onde você irá construir seus sonhos, junto com toda a sua família.